Oi pessoal de vídeo, tudo bem com vocês no vídeo de hoje? Por favor, não liguem Não, oh, você é outro time, tudo bem Respeite o time dos outros, respeite o seu time Gente, eu amo o Flamengo, eu amo E que você ama o outro time, tudo bem Mas gente, pense Se vocês deixaram um like no outro vídeo Só porque eu tava usando a camisa do Flamengo Gente Oh, eu sei que você aí Ou você, ou você, ou você Não, não Tipo, eu gosto dos outros times Não gosto, eu torço pro seu, mas não gosto do outro time Eu gosto, eu torço pro meu, mas eu gosto também dos outros times Só que eu nunca vou trocar o Flamengo, é claro Gente Também todo mundo tem a sua opinião Eu tenho a minha Ah, direto ao assunto mesmo Tudo bem com vocês, no vídeo de hoje a gente vai fazer Sonic vs. Sai Gaitama Ó, no outro Que vocês estão perdidos O Ben 10 ganhou na final Cara, vamos ver Essa batalha é pica Por favor Me diga como o Sonic conseguiu o poder de gelo Eu não sei Eu não sei Mas Eu só sei de uma coisa Que bora pra bordaria Não Vamos falar dos poderes deles Então Não é nem pôr o velhão Porque o negócio tava com o menino Não dava pra pausar Nesse momento Poderes Poderes É... Poderes do Sonic Vamos começar com o Sonic Sonic, velocidade É... É... Vira-bola É... Super Sonic Dark Sonic E força Por enquanto Só esses Ó Sonic ainda tá com vantagem Você tem uma com os erros Vamos ver Os poderes do Sonic O Sonic O Sonic Força Velocidade Super puro Deixa eu ver É... É... Soco Não sei É, valeu Eu já falei isso Soco É... Eu achei só isso E aí por cima É... 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 Aí eu tenho uma Aí eu tenho uma Ah, sei lá Só isso mesmo Então bora pras fraquezas Pronto Vocês não viram nada Ah, vamos continuar É... Fraquezas Fraquezas As fraquezas do Sonic É... Água Ele não consegue nadar Isso 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 mesmo Que você tá ouvindo Ele não sabe nadar Pronto Ó Você aí Com essa história Que ele tá falando Não Isso não é a fraqueza dele Sabe o que é a fraqueza dele? Você não viu no filme? Você não viu no anime? Não é anime É desenho Só que tentaram fazer o anime dele Mas é isso E... A fraqueza dele é... A fraqueza dele é... Lembra que o cara Quase Foi o coração dele Ele tava quase Mãe Ele tava Foi um cenário Naquele episódio Então É isso Que arrancou o coração dele Faz um dano muito forte Bem aqui no coração Que o... Que tipo de Sonic Virou uma bola E furou o coração dele Ele morre Mas isso Isso não é fácil Simples Para o Sonic Que derrotar É um ser humano Normal Que tem capacidade De destruir Uma lua Tá entendendo? Então bora pra corradaria Que eu já tô Cansado Não Cansado Tipo de explicar E eu quero Eu quero ver essa animação Bom Quem que é Quem que ele acordaria Então bom E eu quero ver 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 E eu quero ver